Quando a ordem saiu do trono, a Bíblia diz que vai sair a alma do inferno, e olha pra cá, vai comparecer alma e corpo, Judó, que é isso, Trovão? No dia do juízo final, vai comparecer a alma e o corpo, sim, vamos se unir nesse dia, eu vou te mostrar na Bíblia, olha pra cá, os únicos coisos que não morreram na Bíblia é Elias e Enoque, quem é? Elias e Enoque Eles subiram no céu, eles estão no céu com corpo, alma e espírito, os dois até hoje nunca morreram, nunca vão morrer, porque são eles que vão pregar o evangelho do reino, Apocalipse 11, versículo 3 e diante, no versículo 7 a Bíblia diz, E as duas testemunhas que descem do céu, após peregar três anos e meio, morrerão, então se descer do céu não pode ser anjo, pra morrer? Anjo não morre, então as únicas duas pessoas que nunca morreram e vão morrer, ou até hoje não morreram e vão morrer, é Elias e Enoque Mas os dois entraram no céu, com corpo, alma e espírito, o que Deus fez? Preparou o corpo deles, pra suportar a santidade que é no céu, por isso que eles não morreram Eles estão preservados com um corpo que Deus deu, pra que eles não sejam mortos, com o corpo do pecado que eles tem na terra, eles foram revestidos com um novo corpo, e estão no céu preparados, reservados, para o dia da grande tripulação, para pregar durante três anos e meio, que Jesus vai voltar a essa terra, literalmente, para governar ela durante mil anos Olha isso aqui, se eles foram, entraram no céu com o corpo e tudo, a igreja no dia do arrebatamento, também os corpos daqueles que morreram, olha o que diz a Bíblia, e os mortos ressuscitarão, então não é o Espírito, porque o Espírito deles já está no céu É que o Espírito deles vão descer, vão procurar os seus corpos que foram enterrados na terra, entra, e o Espírito Santo vai ressuscitar o corpo deles em um corpo incorruptível Eu falei isso lá na congregação, qual é o nome da congregação? Estrada de fora, olha pra cá, eu disse, o país mais evangélico do mundo é o Estados Unidos da América, com mais de 60% dos americanos são crentes Barack Obama assinou, como ele sabe que a maioria dos cargos da América, de emprego, são ocupados por pessoas evangélicas Ele sabe que o arrebatamento vai acontecer a qualquer momento, pode pesquisar que o que eu vou falar aqui é lei Ele assinou, não podem mais nos Estados Unidos da América, eles querem diminuir o risco, a grande quantidade de acidentes que vai acontecer Tu imagina Jesus voltando e o servo de Deus dirigindo o trem bala, você já imaginou? Imagine Jesus voltando e o servo de Deus pilotando uma aeronave, pilotando um jato Você já imaginou? O servo de Deus dirigindo um carro a 110 km por hora Você já imaginou? Barack Obama já está imaginando tudo isso Ele foi crente por muito tempo, hoje mesmo eu postei uma foto dele dentro da igreja metodista Com a Bíblia na mão, sentado lá no cantinho, adorando a Deus Ele serviu a Deus por muitos anos na igreja metodista Barack Obama tem princípios de Deus dentro dele Ele assinou uma lei no seu primeiro mandato, não podem mais dois pilotos evangélicos pilotar o mesmo avião Se o piloto for evangélico, o copiloto não pode ser evangélico Por quê? Em caso de arrebatamento, o piloto evangélico vai subir E o que não é crente vai colocar a aeronave no chão Glória! Ele já sabe que Jesus está voltando Olha pra mim Olha isso aqui A Bíblia diz que a alma vai sair do inferno E não importa onde está o corpo desta pessoa Vai ser recomposto Quando a palavra sair do trono, o corpo vai voltar a existir O que é isso, trovão? Virou cinza Virou pó Barro Vai voltar a existir? Voltará pelo poder da palavra Eu vou te mostrar que isso vai acontecer Olha pra mim A hora que a ordem sair do trono Por exemplo, você quer ver uma coisa? Se um camarada rico morre A mãe dele é sua alma, está no inferno A mãe ou a esposa Ao invés de enterrar, creima o corpo dele E o crematório vai entregar na caixinha As suas cinzas A família quer dar uma bomba Pega um avião particular Um jato Leva lá em cima no céu Abre a porta do avião Abre a tampinha da caixa E joga as cinzas e diz Meu filho, voa O teu lugar é no céu As cinzas As células do seu corpo Que estão naquelas cinzas Vão rodar por ali O planeta inteiro Não importa onde esteja No dia que a voz sair do trono E dizer Inferno, entregue as suas almas As cinzas vão fazer isso Pé Coxa Perna Braço Corpo Cabeça Tudo vai ser recomposto Com o poder da palavra Aí vai haver esse encontro aqui A alma vai sair do inferno E o corpo vai sair da onde está E vão se unir Para os dois Diante do trono Unidos Que é isso Travando demais Na minha mente Então acompanhe meu raciocínio Quantos dias Lázaro ficou morto? Obrigado.